O circuito de segurança de uma padaria mostra a ação de um ladrão de bicicleta à luz do dia nos Jardins Seixas, aqui em São José do Rio Preto. Nós vamos ver aí nas imagens um homem de blusa branca passando na frente do estabelecimento. Pouco depois ele volta e rapidamente pega a bicicleta que estava no poste e a leva tranquilamente. Olha só o momento, pegou, foi. Ai, ai, ai. E aí, até agora nada, nem bicicleta, nem o sujeito. Alguém parou aí, deixou a bicicleta na frente de uma padaria, é isso, Daiane? Deixou lá na frente da padaria, foi pegar um pãozinho, foi comprar alguma coisa, uma água, um leite. E aí, achou que fosse deixar ali, ninguém fosse pegar, mas, infelizmente, a ocasião fez o ladrão. Na minha época, a gente tinha aqueles cadeados, cadeados assim, com segredinho, você entendeu? Pegava, porque não adianta, não adianta a gente falar que é de hoje que aumentou o furto aí, o roubo. Não, isso daí já vem de tempo, infelizmente, né? É que hoje, com o sistema de segurança, hoje a gente tem câmera aí posicionada em todos os cantos da cidade, né? E pode mostrar o furto, mas sempre existiu. Realmente, tem que tomar muito cuidado e a gente torce aí para que a pessoa seja identificada. Eu queria saber, Daiane, o rosto dele foi borrado assim com a imagem porque parece ser menor, é isso? Ah, entendi. Porque o sujeito pegou a bicicleta aí, né? Se a polícia autorizar, a gente mostra aqui, porque, né? Está claro que a pessoa furtou algo que não é dele. Isso daí, para mim, é crime, né? Para mim, é ladrão. Não estava com a mão armada, nada, mas tem que ser identificado o sujeito. Agora, se você, né, de repente viu essa bicicleta aí, né, em algum lugar, ou reconhece pelas roupas a pessoa, ligue para a polícia, porque foi o furto de uma bicicleta aqui em São José do Rio Preto. Obrigado. Obrigado.